Diz aí galera que fala com vocês é o PJ Batera Gamer Galera nesse último vlog do ano de 2019 gostaria de compartilhar com vocês sobre sonhos, sobre desistências, sobre planejamento sobre alguns acontecimentos que aconteceram neste ano de 2019 na minha vida que eu gostaria de compartilhar com vocês pode ser que sirva de motivação para alguém que for assistir esse vídeo Galera, um ano de 2019 que poderia ter sido marcado para a minha vida como um ano de muitas desistências muitas coisas que eu ia parar de fazer, muitas coisas que eu ia dar um fim mas consegui dar uma reviravolta, consegui fazer com que essas coisas continuassem e assim, parece que foi de uma certa forma fácil mas ano de 2019 vai ficar marcado na minha vida por isso por ter sido um ano que poderia ter sido o fim de muitas coisas e aconteceria de um ano de 2020 assim, tipo eu começando do zero em muitas coisas primeiro, uma das coisas que vai ficar bem marcante é a questão do meu negócio quem conhece, quem acompanha o canal sabe que eu trabalho por conta própria eu tenho uma pequena lanchonete aqui na minha casa onde eu vendo salgados, lanches, pizzas, pastores, essas coisas e já vai para o terceiro ano que eu tenho esse negócio e eu amo trabalhar por conta própria tenho mais tempo para estar dedicando ao canal tenho mais tempo para fazer algumas coisas e ao mesmo tempo eu fico preso na minha casa por causa do trabalho e ficar preso dentro de casa não é uma coisa ruim para mim eu amo ficar em casa, eu amo estar fazendo as coisas tendo as coisas que eu tenho em casa televisão, videogame, netflix, redes sociais eu gosto de tudo isso youtube, que lá eu assisto vídeos dos canais que eu gosto e músicas, escuto bastante músicas bastante programas antigos que está tudo no youtube então eu amo ficar dentro de casa é o meu lazer é a Disney para mim estar em casa e o meu trabalho ele por um tris por uma questão de decisão de segundos eu não dei um fim à minha lanchonete eu recebi uma proposta de emprego a mesma proposta que eu recebi ano passado e eu fiquei trabalhando fora e trabalhando em casa e foi uma loucura eu estava vivendo só para trabalhar não estava tendo tempo para nada e foi três meses muito ruins foram três meses muito ruins experiência muito ruim mesmo que eu não quero passar mais e eu recebi uma proposta de emprego e conversei com o meu irmão que era meu parceiro aqui na lanchonete e acabou que a gente decidiu que ia fechar a lanchonete eu ia trabalhar fora e ele ia trabalhar fora e eu passei a noite acordado isso eu decidi com o meu irmão na tarde eu não me lembro qual foi o dia não sei se foi segunda para terça não foi terça para quarta eu sei que eu passei eu falei com ele numa tarde e aí eu passei a noite e a madrugada quase que eu não consegui dormir direito e aí eu acordei no dia seguinte no horário que era para me levantar meter o banho me arrumar e ir para o emprego e aí eu acordei e fiquei na cama pensando 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 e aí eu resolvi não ir em cima da hora minha esposa dormindo ali do lado eu acordei ela falei os motivos falei isso falei aquilo e eu disse que eu não ia desistir do que Deus tinha me dado eu não ia desistir do grande sonho que é de muitos eu acredito que muitos tem esse sonho de trabalhar por conta própria de ter uma renda e não ter que estar no emprego para aguentar abuso de colegas eu trabalhei 15 anos fora eu passei 15 anos trabalhando fora trabalhando em empresas quem não conhece eu trabalho com confeitaria salgados padaria essa coisa eu trabalhei 15 anos fora e eu sei como é colegas chatos eu sei como é um gerente chato eu sei como é um dono abusado eu sei como é quando você chega novato em uma empresa os caras botam as piores coisas que você faz eu sei de tudo isso e quando você conquista um emprego próprio quando você conquista uma coisa que o tempo é o seu patrão dizer assim porque é o tempo que diz está na hora de você fazer isso está na hora de você fazer aquilo é o tempo que é seu chefe quando você é o dono do seu próprio negócio então é uma coisa que eu amo eu amo trabalhar em casa eu amo eu estou suando aqui porque é nordeste galera quente mesmo eu não tenho ar condicionado tem um ventilador se eu ligar o ventilador aqui vai ficar um barulho mas eu vou ligar deixando aqui no lentuzinho porque está bem quente está bem quente mesmo então a trilha sonora vem aqui do Death Stranding não sei se está alto se está baixo mas continuando galera eu ia desistir do meu próprio negócio eu ia voltar a trabalhar fora e tenho amigos meus que iam desistir desistiram do seu negócio próprio muitos amigos que também botaram um comércio botaram alguma coisa começaram a trabalhar por conta própria na época que eu coloquei e esses meus amigos eles desistiram por vários motivos todo mundo tem seu motivo e eu também tomei eles como exemplo eu coloquei eu vi que eles desistiram e voltaram a trabalhar para trabalhar fora e eu não não vou desistir eu vou continuar com o meu negócio e desde esse dia em diante as coisas vem melhorando eu tive umas ideias coloquei uns preços melhores e vem melhorando vem ganhando bastante clientela e o negócio ficou bem estável é uma coisa que eu vivo dele dessa lanchonete mesmo e eu amo ela eu amo esse meu trabalho próprio e eu não desisti esse foi um dos pontos marcantes de desistência outra coisa que eu ia desistir nesse ano também era do canal o canal que desde 2016 eu acho que é desde 2016 que eu comecei esse canal e cara eu amo também esse canal eu faço com todo gosto as lives é uma coisa que eu gosto muito de fazer é live é estar jogando ali esses jogos épicos esses jogos que eu amo e batendo papo com a galera a galera aparece e a gente fica conversando debatendo e é uma das coisas que eu gosto muito mas é uma das coisas também que está saturado no youtube é lives é gameplay a galera não gosta muito isso eu já tenho como exemplo alguns vídeos que eu fiz tipo fazendo treta fazendo console wall ou estou falando de alguém criticando o Arnaldo Dekar é um dos youtubers que eu acho que o youtube que eu mais fiz vídeo criticando o Arnaldo Dekar por ver o motivo tão fútil que ele tem para estar metendo pau no xbox você vê que as frustrações dele eu não vou falar do Arnaldo Dekar aqui não mas eu ia desistindo do canal pensei várias vezes e também eu tive problemas aqui com a minha plástica de captura eu tive problemas com o notebook não estava conseguindo fazer live aí pronto aí eu abandonei passei um tempo acho que semanas passei semanas sem postar nada sem fazer gameplay sem fazer live sem fazer vlog mas eu não desisti também as coisas foram melhorando eu tenho um amigo que a gente conversa todos os dias compartilha experiências do youtube que é o Júnior Cicero Game todo mundo sabe que eu sou muito próximo dele é um irmão que eu fiz e a gente sempre fica trocando ideias um dando uma força para o outro ele também já pensou várias vezes em parar e aí eu falo não cara não para não nova geração está chegando aí novos jogos estão chegando aí a gente joga junto a gente já por incrível que pareça por mais que o canal seja pequeno a gente já criou um espaço isso um amigo meu falou para mim eu não tinha essa noção e aí depois que ele falou isso para mim se eu não me engano foi o Vaida que falou isso para mim que PJ não desiste cara você já criou seu espaço no youtube e eu vejo que é verdade por menos que seja aquela 30 50 100 visualizações que está tendo nos últimos vídeos eu vejo que é o meu espaço é meu espaço esse tem um grupo um grupo aí de 10 pessoas que acompanha as lives deixa eu voltar aqui com a com a trilha sonora não quer voltar e é um espaço que eu criei no youtube algumas muitas pessoas me conhecem PJ Batera por causa do canal mas é um canal que como tem a gíria no mundo dos games é um canal que flopou porque tem bastante vídeos meus que tem bastante visualização e algumas lives também que foram muito boas na época do Shadow of the Colosso na época do Bully entendeu jogos que são bem populares que apareceu bastante pessoas no canal e foi uma época muito boa mas a gente continua jogando jogos que a gente gosta e nem todo jogo que a gente gosta é do gosto da maioria é tão popular assim como Shadow of the Colosso como o Bully mas também 2019 foi um ano em que eu colhi muitos frutos pelo canal eu fiz uma parceria com a Lud Games e a Lud Games no começo do ano mandou vários jogos para mim muitos dos jogos lançamentos que eu não teria condições de comprar para trazer para o canal a Lud Games mandou para mim então foi um ano que eu colhi bastante frutos tem um amigo também o Diego que me prestou a conta dele no Playstation 4 para me trazer também alguns jogos lançamentos então foi um ano que eu fiz bastante amizades um ano que eu colhi bastante frutos desse canal eu ainda não ganho nenhum valor não tenho nenhum valor mensal nesse canal quem tem algum canal no Youtube quem faz alguma coisa algum conteúdo no canal no Youtube sabe que o Youtube não dá dinheiro fácil assim você tem que ter bastante visualização você tem que ter bastante inscritos eu não questionei nem tanto inscritos mas é visualização mesmo eu pelo pouco de experiência que eu tenho é uma faixa assim para você fazer uns 100 dólares é uma faixa de 500 mil visualização que você tem que estar fazendo ali então eu não vejo o Youtube por esse lado de renda até porque eu tenho o meu trabalho aqui que eu gosto muito de fazer mas o Youtube para mim é o canal para mim é o meu passater preferido quando eu não estou com o tempo livre o que eu quero estar fazendo é estar jogando e estar jogando em live e de vez em quando fazendo uns vídeos como esse de vlogs então galera esse vídeo aqui é para estar incentivando a vocês a não desistir dos seus projetos assim tão facilmente tem coisas que a gente tem que abrir mão mesmo tem coisas que a gente tem que desistir mesmo que não está fazendo bem a nós mas que não seja tão fácil você pense repense é olha olha sei lá pega algumas opiniões alguns conselhos não desista tão fácil de alguma coisa que você conquistou tão difícil é isso que eu tenho a dizer para vocês é um ano também que poderia ter sido marcado para mim por algumas brigas no meu relacionamento que poderia ter acabado o casamento aconteceu coisas assim que eu pensei vixe dessa vez dessa vez não passa não mas para quem já está casado há muito tempo para quem conhece a pessoa há muito tempo há 15 anos 16 anos juntos não é qualquer briguinha não é qualquer coisinha que faz existir porque eu e a minha esposa conquistamos muitas coisas a casa tudo né a filha a gente está junto desde a adolescência desde a pré-adolescência então não é não é qualquer coisinha não é qualquer briguinha que a gente vai desistir tão fácil mas poderia ter sido sim um ano que também poderia ter acabado o casamento e até um conselho para vocês que são recém-casados que tudo que você estiver passando é só o começo você vai passar por muito muito mais coisas as dificuldades que você está tendo nesse ano de 2019 vão passar você vai superar e vai servir de exemplo para 2020 mas isso não quer dizer que 2020 você não vai passar por outras situações pode ser até mais bestinhas ou pode ser até mais graves do que aconteceu em 2019 na sua vida e é isso galera poderia ter sido um ano que eu ia começar 2020 tipo do zero tipo sem ah também tem o caso da igreja para quem não sabe eu sou evangélico eu frequento e participo sou crente em Jesus Cristo como o único salvador da minha vida e poderia ter sido um ano também que eu ia desistir de ir para a igreja desistir da caminhada eu ia ficar naquela de ah eu oro aqui em casa mesmo eu louvo aqui em casa mesmo eu adoro o meu Jesus aqui em casa mesmo e olha que isso é uma cilada quanto mais perto da fogueira você puder ficar melhor porque você vai estar sempre ali incendiando olha o conselho que eu lhe dou e galera é uma coisa também que eu nunca coloquei no canal essa questão religiosa e estou falando agora porque era uma coisa que eu ia desistir também de ir para a igreja e desistir da caminhada eu ia por causa do trabalho eu estava muito focado no trabalho parei de administrar num grupo de louvor que eu louvava lá era ministro de louvor tocava bateria por isso PJ Batera o PJ Batera ultimamente está só PJ o Batera ficou de lado porque eu tocava tocava bateria na igreja em uma banda e por isso que quando eu coloquei o nome do canal era PJ Batera Batera Game são as coisas que eu mais gosto de fazer tocar bateria louvar ao meu Deus e videogame tem muitas coisas que eu não procuro trazer aqui para o canal porque muita gente diz que videogame e ser crente crente não joga videogame mas crente pode fazer qualquer outra coisa hoje em dia as mentes também estão bem mais abertas hoje em dia você vê evangélicos fazendo tatuagem colocando brinco então é muito complicado você julgar é muito complicado você falar sobre essas coisas eu acho que o vídeo está bem grande mas são muitas coisas para falar eu espero que quem assistiu até o fim sirva de motivação sirva para que a gente possa ter um 2020 melhor um 2020 que a gente possa estar realizando e dando continuidade nos projetos que os projetos não fiquem engavetados e que a gente não venha chegar no final do ano e dizer coisas que a gente disse mais não do que sim coisas colecionando desistências colecionando coisas negativas colecionando não que a gente possa mais dizer sim a isso poder mais fazer isso é isso galera eu acho que eu falei bem o que eu queria falar espero que 2020 seja muito bom para vocês quanto para mim que a gente possa só crescer e eu vou continuar com o canal mesmo com poucas visualizações mesmo com poucas pessoas assistindo as lives mas é uma coisa que eu gosto é estar jogando e conversando com uma pessoa eu sempre costumo falar do Alisson agora tem um parceiro aí que está acompanhando as lives que é o Raí eu consigo lembrar tem o Ezequiel com um amigão também tem o Júnior que sempre aparece tem o Mike então é um grupo de pessoas ali que sempre aparece nas lives o Marcelo também está aparecendo o Juan também está aparecendo algumas pessoas aí que sempre estão aparecendo nas lives nem que seja para dar aquele like aquele valeu PJ e tal boa live e é isso galera estou zerando aí o Bioshock Infinity eu comprei a trilogia Bioshock e vou estar zerando os outros Bioshock também eu estou com Assassin's Creed Odyssey que é um jogaço e é isso galera feliz ano novo para todos vocês que Deus abençoe a vida de vocês que vocês possam estar seguros que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus nós não estamos aqui na terra em vão galera não viva como se não existisse um objetivo na sua vida como se não existisse o amanhã como se você estivesse só no automático não todos nós foram chamados por alguma coisa aqui na terra beleza é isso galera até o próximo vídeo e se inscreve aí eu estou com os planos de chegar a 3 mil inscritos estou com 2.740 alguma coisa espero eu esperava chegar aos 3 mil inscritos ainda esse ano mas não deu hoje já é 30 hoje é 30 eu acredito que não vou estar ganhando 300 inscritos daqui para amanhã mas vamos estar continuando acredito que esses números irão chegar e mais importante do que inscritos é os seguidores é a galera que aparece nas lives é a galera que aparece nos vídeos é a galera que sempre dá um like beleza galera até o próximo vídeo um beijo aí para vocês um feliz ano novo e vamos que vamos galera que a nova geração está chegando vou aguardar dinheiro para pegar os novos consoles e o ano de 2020 que vai vir com bastante jogos impressionantes jogos que eu não quero deixar de jogar beleza valeu fui